Boa noite galera, xalão a todos, obrigado aí mais uma vez pela presença de todos aqui no canal, no canal Especulando Inquestionável. Galera, se vocês quiserem estar acessando o nosso grupo de debates lá no Telegram, eu vou estar disponibilizando aqui pra vocês o link de acesso, tá? É o link de acesso aí do nosso grupo de debates lá no Telegram, beleza? Beleza? Galera, o assunto que eu quero abordar hoje aqui no canal é um assunto que eu acho de extrema importância, tá? Eu acho que as pessoas estão confundindo demais as coisas, estão propagando informações perigosas, a gente já tá vivendo num mundo assim que tem só coisas podres, e quanto mais as pessoas estão cavucando, buscando conhecimento, as pessoas não estão conseguindo filtrar esse conhecimento. E o que eu quero passar aqui pra vocês é que tem coisas que a escritura, as escrituras, perdão, ela deixa claro, galera. E o que eu quero passar aqui pra vocês é que com o Criador é sim ou não. Já fiz um vídeo falando pra você sair de cima do muro, eu já fiz um vídeo aí falando pra você tomar cuidado aí com falsos profetas, com pessoas que dão datas, que é muito perigoso essa questão de datas, tá, galera? Então, galera, a gente tem que tomar muito cuidado com a informação que vocês recebem, é por isso que eu sempre falo pra vocês. Vocês querem estudar Kabbalah, vocês querem estudar Zohar, vocês querem estudar magia negra, satanismo, eu quero conhecer o inimigo. Cara, toma muito cuidado, talvez o seu filtro, se você não tiver uma boa preparação, assim, talvez o seu filtro não vai suportar todo esse conhecimento. Eu já falei pra vocês, ali eu não me lembro agora qual é o versículo, mas o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahusha Hamashia, ele fala para nós o seguinte, ele fala para os discípulos, e lógico, é uma palavra que é pra nós nos dias de hoje, ele fala o seguinte, tem algum conhecimento, alguns conhecimentos, algumas verdades que ainda vocês não podem suportar. Então, tomem bastante cuidado, e hoje, esse vídeo que eu vou estar fazendo aqui no canal, galera, é pra você, cara, tomar muito cuidado com as informações que vocês vão estar propagando para outras pessoas, né? Quanto mais as pessoas estão cavucando aí, né, em busca de informações, em busca de revelações, né, as pessoas, elas estão também tirando à tona informações ou propagando informações que podem aí estar colocando ou, assim, colocando pessoas pelo caminho que talvez não vai ter volta. Então, eu quero falar hoje o seguinte, sobre o incesto versus o adutério, tá? Hoje aqui no canal. Então, eu quero estar lendo aqui pra vocês, eu achei bem interessante esse texto aqui que eu achei nesse site, o nome do site é biblia.com.br, e todos os links aqui que eu vou estar comentando com vocês aqui no canal, eu vou estar também disponibilizando na descrição do vídeo, beleza, galera? Vamos lá, então. Vamos começar pelo incesto, tá? Depois eu vou fazer o comentário, o porquê que eu estou abordando esse assunto aqui no canal. Vamos lá, então. Aguente um pouquinho aí, invista um pouquinho de tempo aí no seu conhecimento, saia um pouquinho, pare de assistir um pouquinho lá a Fazenda, né, na Record, e invista um pouco de conhecimento aqui, assim, é pra vocês mesmos, tá? Vamos lá, incesto das filhas de Ló, vamos lá. Precisamos compreender algumas coisas importantes sobre Deus ou Yahutzebaot, para não pensarmos que ele era a favor de certas práticas. O fato de Yahua ter permitido que as filhas de Ló se deitassem com o próprio pai, não significa que ele tenha concordado o aprovado tal ato. As escrituras, muitas das vezes, descrevem Yahua, permitindo as coisas que ele não impede de acontecer, pois ele não interfere na liberdade de escolha do ser humano. Neste ato, as filhas de Ló revelaram a má influência de Sodoma, pois haviam crescido num lugar onde abundava a embriaguez e todas as formas de imoralidade. A razão estava entorpecida e a consciência não era um bom guia. As filhas de Ló estavam com o juízo embotado e com a consciência insensibilizada. Ló tinha conseguido proteger as filhas de se tornarem vítimas dos sodomitas, mas não tinha tido sucesso em fixar-lhes no coração os princípios do que é certo. Elas são mais dignas de pena que de censura, pois o próprio Ló participou do pecado delas. Ele aceitou o vinho e bebeu. O preço que Ló pagou por alguns anos em Sodoma foi a perda de toda a família. Os vice-idolatrias moabitas e amonitas foram sua única posteridade, ou seja, houve consequências terríveis de má escolha e desse pecado. Ao estudar a trajetória do povo de Israel, nota-se que esses descendentes de Ló foram os piores inimigos de Israel. Olha só a consequência, o problema do incesto. Mesmo que a lei do incesto tenha sido dada por Yahua ou para algumas pessoas Deus, muito tempo depois, Ló em Levítico 18, ou seja, nos dias de Moisés, o Criador não foi a favor de que as filhas dele fizeram. O fato de que Yahua permitir não significa que ele concorde, mas sim que ele respeita a escolha do ser humano, sendo que as escolhas podem trazer consequências tanto positivas. Então, o que o texto está querendo passar aqui, que por causa da influência de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló, ele conseguiu salvar do povo antes da destruição na parte física, mas dentro do seu coração, dentro da sua mente, elas saíram com as práticas, os costumes da cidade de Sodoma e Gomorra. E é lógico, elas embebedaram o pai e fizeram ali sexo com o próprio pai. Então, vamos lá, vou estar aqui, deixa eu ver quanto tempo de vídeo, galera, que eu não quero deixar, não sei se eu vou conseguir não deixar esse vídeo ficar prolongado, tá? Mas vamos lá, vamos ver nas escrituras, em outro lugar das escrituras, olha lá. Aqui é no Defendendo a Fé Cristã, tá? Eu estou tirando dessa fonte aqui, eu extraí aquilo que eu achei bacana aqui das informações. Mas vamos lá, o incesto é enfaticamente denunciado em muitas passagens bíblicas. De fato, o Criador declarou, Maldito é aquele que se deita com sua irmã, filha de seu pai ou filha de sua mãe, Deuteronômios 27 e 22. Contudo, Ló cometeu incesto com suas duas filhas, O qual resultaram as nações de Moab e Amon, Que é citado ali, aquelas nações que são inimigos mortais ali de Israel. Não há dúvida alguma de que Ló pecou de diversas maneiras Para não dizer nada contra a violação das leis do incesto, Que mais tarde Moisés deu como mandamento a Israel, né? Ou seja, proibindo o incesto, tá? Ló embebedou-se e pecou com as suas duas filhas. A alma reta dele tinha sido perturbada com os muitos pecados Por sua longa permanência junto com o povo de Sodoma. Mas nenhum desses pecados recebe aprovação nesta passagem. De fato, a narrativa seca do episódio, Sem nenhum comentário positivo do escritor, Indica que não se pretendeu esconder o horror desses pecados. Eis que, um bom exemplo do princípio de que Nem tudo que a Bíblia narra ele aprova. Ela aprova, tá? Então, assim, O que a gente pôde extrair? Extrair dessas informações, tá galera? Primeiro, o que ele tá narrando aqui é pra servir de exemplo pra gente. Ah, mas citou lá que Ló fez sexo com as suas filhas e tal. Fez, mas ele tá citando pra que a gente não caia nesse mesmo problema, Não caia nesse mesmo erro. Ponto. Ou seja, é pecado o incesto. É errado o incesto. O criador não permite o incesto. Beleza? Então, é, 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 não que ele não permite. Assim, é, 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 o criador, ele dá legalidade pra tudo. É como tá escrito aqui. Entendeu? Se ele quer, se você quer tomar essa atitude, Ele vai, cara, ele vai, você vai ter a permissão dele. Mas ele não concorda com isso. Ele não tá legalizando isso. É um pecado e pronto. É, lógico, você vai ter uma consequência, como Ló teve a consequência. Olha, as gerações que ele afetou. Entendam? Então, assim, não tô falando que Deus permite, Mas ele permite as suas escolhas. Tá bom? E o incesto é pecado, é algo abominável. Tá bom? É, vamos lá então. Agora eu quero passar um pouquinho, tá? Só pra gente confirmar aqui nas escrituras, Só pra vocês leerem aqui, ó. Deuteronômios, tá? Capítulo 27, 22 e 23. Maldito aquele que se deitar com sua irmã, Filha do seu pai, ou filha da sua mãe, E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com sua sogra, E todo o povo dirá amém. Olha só quão grave é o incesto, tá? Pois bem, vamos lá para a questão do adutério. O adutério não tem juízo. Mas o homem que comete o adutério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo, se destrói. Provérbios 6, capítulo 6, versículo 32. O pecado de adutério consiste em uma pessoa casada, Se envolver em relações sexuais fora do casamento. Isto é, com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. O apóstolo Paulo, né, disse que quem comete esse pecado Não herdará o reino de Deus. Coríntios, capítulo... Primeira Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Vamos lá. Só para a gente confirmar aqui. Primeira a Coríntios. Primeira a Coríntios. Primeira a Coríntios. Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 10. Vamos lá. Não sabeis que o injusto não há de herdar o reino de Deus? Não errei nem os devassos, nem os idólos, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Ou seja, nem os adúlteros, nem os adúlteros, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem roubadores herdarão o reino do Pai, o reino do nosso Criador. Então, assim, se tem algum adjetivo aí, já serve para você também. Beleza? Ou algumas citações aí que eu acabei de ler, tá bom? Mas vamos lá. Pois o mandamento é lâmpada e instrução é luz. As advertências da disciplina são o caminho que conduz a vida. Eles protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobisse em seus olhos a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão. Mas a adulta sai a caça de vidas preciosas. Pode... Ou a adulta também, tá bom? Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher ou o homem se deita com... A mulher se deita com o homem, o homem se deita com a mulher. Vice-versa, tá? Hoje o negócio não tem mais essa, não. Se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado, se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar sete vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete o adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, assim mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha. E a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não acalmarão. Provérbios capítulo 6, do 23 ao 25, beleza? Galera, ou seja, eu trouxe aqui para vocês, tá? Citações das escrituras provando que essas práticas, o incesto e o adultério, são abomináveis nos olhos do Criador. Cara, o que eu me deparei essa semana foi algo terrível. Uma pessoa falando que a gente não pode querer, assim, criminalizar o adultério. Que a gente não pode, a gente, o adultério, ele é a mesma coisa que o incesto. Cara, como uma pessoa, olha só o que a pessoa está falando. A gente não pode querer criminalizar o incesto. A gente não pode criminalizar o incesto como a gente criminaliza a pedofilia. Vocês estão entendendo a gravidade das coisas? Aonde está chegando a pessoa falando que o adultério é a mesma coisa do incesto? Cara, já tem muitas pessoas cometendo adultério no mundo. Agora, você imagina uma pessoa dessa, joga aí nas redes sociais ou fala para uma outra pessoa sobre essas coisas. Cara, daqui a pouco é pai e filha de mão dada. Você não vai saber se o pai está de mão dada porque é um gesto carinhoso com a sua filha. Você não vai saber se o pai vai estar de mãos dadas porque, assim, se é namorado da filha ou os dois estão casados, cara. Isso não é permitido pelo criador. Isso é condenado pelo criador. Embora o criador, ele permite por quê? Ele permite o quê? Você tomar as suas decisões. Só que você, é lógico, se você tomar a decisão para o lado errado, você vai ter as consequências. É errado o incesto. É algo abominável. É algo nojento. Cara, para você ter uma ideia, o Nimrod, que foi um dos piores, eu creio que ele foi um controlador do passado. Ele foi um dos primeiros controladores do passado. Digamos assim, um bilionário da época pré-diluviana. Cara, ele dormia com a sua mãe, cara. Olha que algo nojento. Olha que algo asqueroso. E a gente querer comparar o adultério com o incesto, cara. A gente está incentivando as pessoas a estarem praticando mais uma coisa, entendeu? Que é algo abominável. Abominável aos olhos do criador, aos olhos do pai, aos olhos do Messias. Entendeu? Então, eu estou vindo aqui, trazendo essas informações. Porque, cara, isso é uma concepção minha. Só de eu pensar, cara, de um filho deitando com a mãe, de uma mãe deitando com o filho, de um pai deitando com uma filha, cara. Eu já acho algo terrível. Eu já acho algo abominável. Cara, algo terrível. Para mim é pior que o adultério. A gente querer comparar o incesto com o adultério. Falar que são as mesmas coisas. Uma pessoa que está ali tentando se livrar do adultério. Tentando parar com essas práticas. O que vai acontecer? Cara, se o incesto é a mesma coisa do adultério, então se um dia eu cometer ficar, sei lá, com a minha prima, com a minha irmã, com a fulana, com a beltrana, com a ciclana, vai ser algo normal. Entendeu? Eu não acho que isso é algo normal. É algo horrível. Algo abominável. O criador, ele permite. Porque, assim, você tem o direito de fazer suas próprias escolhas. Você tem, se você quer praticar o incesto, pratique. Só que você vai ter consequências assim como o Loh teve. Olha toda a geração de Loh. Olha o caos que Loh, ele causou para a geração vindoura. Para a futura geração ali que veio dele. Então, assim, gente, toma muito cuidado com o que vocês estão falando. O incesto, cara, é algo horrível. É algo abominável. É nojento. Então, eu estou vendo algumas pessoas propagarem esse tipo de informação. Eu estou ouvindo aqui no canal. Não é só... A gente não fala só sobre algumas coisas, os finais dos tempos. É sobre ciência. É sobre... É... Nós não questionamos o modelo da Terra. É... Não falamos só sobre essas coisas. Ou a gente vê alguma informação ali que a mídia solta. E a gente tenta rebater. A gente tenta refutar. Para que as pessoas acordem. Tá, galera? Mas o que acontece? A gente tem que... Cara, quando você começa a cavucar a informação. Se você não tiver um bom filtro. Se você não tiver a questão para você filtrar essa informação. E jogar algumas coisas fora. Tá, algumas coisas fora. Cara, você vai começar a misturar doutrinas de demônios no meio de verdade. E você vai achar que aquilo é certo. Entendeu? Então, eu já vi... Cara, é algo nojento. Algo abominável. Nojento. Nojento, galera. Eu vi uma outra pessoa falando assim. Cara, se a pessoa é feliz e ela ama. Não tem problema praticar o incesto. Cara, olha que algo terrível. Cara, quantas pessoas... Se essa pessoa for passando essa informação. Passando essa visão. Quantas pessoas ela vai influenciar, cara. Com essa nojeira. Com essa podridão. Cara, isso é horrível. Isso é condenado. Desde a época de Law. Tá? Então, galera. Tomem muito cuidado com as coisas que vocês estão falando. Cuidado pra vocês cavucar a informação. E vocês não tiveram um bom filtro. Tá? Se vocês não tiveram um bom filtro, cara. Vocês estão lascados, meu. Você vai começar a falar besteira que nem esses caras aí. Ah, o incesto. Ele não pode ser criminalizado. Que nem a Pedô. Nem podia nem falar esse nome aqui. Nem sei se esse vídeo vai ficar muito tempo no ar. Ele não pode ser criminalizado. Não pode ser criminalizado. Que nem a Pedô. Né? Lia. Vocês sabem o que eu estou falando. Tem que falar por código. Não. Vocês sabem o que vai acontecer com esse vídeo. Mas, olha só. Cara. Cuidado. Cuidado, mano. Cuidado que esse negócio... O negócio tá ficando feio. A gente tá entrando na era do engano. A gente tá entrando na era da mentira. Muitos falsos profetas já estão se levantando. E as pessoas não conseguem enxergar. As pessoas não conseguem enxergar. Um palmo na frente delas. Entendeu? Falando de criminalizar. Não criminalizar o incesto. É lógico. Se a gente for pelas leis dos homens. Estão já quase legalizando a Pedô. Lia aí. Vocês sabem o que eu estou falando. Estão quase legalizando. Tem um monte de gente quase legalizando. Esse nojo. Essa nojeira. Esses adoradores de Moloque. Nojentos. Asquerosos. Então, a gente não pode deixar mais uma coisa. Precisa se acrescentar. Porque pra mim. É... 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 Pra mim. O incesto. Não fica muito longe da Pedô e Pedofi. Que vocês sabem o que eu estou falando. A Pedofi. Não fica muito longe não. Tá? Então, toma cuidado que vocês vão falar aí. Tá? Tomem muito cuidado. Porque vocês vão ter que dar conta lá no juízo. Beleza? Então, assim. Essas eram as informações que eu queria passar pra vocês. Eu vou deixar no link... É... O... Que vocês propagam no... No Foicetube. No... 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 No Facebook. No Instagram. Perdão. Tá? Tomem bastante cuidado. Beleza? Pra quem chegou até o final. Um forte abraço a todos. E até mais, galera. Tomem bastante cuidado. Tomem bastante cuidado. Tomem bastante cuidado. Tomem bastante cuidado. Obrigado.